A remota cidade pesqueira japonesa de Nato gera um grande debate nacional no país oriental. O município costeiro gastou fundos de ajuda ao coronavírus em uma estátua de lula gigante que custou quase 250 mil dólares em uma tentativa polêmica para impulsionar o turismo pós-pandemia. O enorme monumento com tentáculos estendidos foi inaugurado em março, também como uma homenagem orgulhosa à iguaria local. Apesar do debate online sobre os gastos públicos, as autoridades da cidade disseram esperar que a instalação desperte o interesse dos viajantes do país e do exterior. Muitas pessoas foram ver o monumento de 13 metros esta semana durante uma série de feriados. A visita contou com crianças brincando e adultos tirando fotos para as redes sociais.